O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta. O Parlamento Nacional reconhece problemas no setor de saúde e a Igreja lamenta.